A seguir, Pica-Pau, Tempo de Neve 2001, pausa. Observe, começando. Meu pai, julho 5 de 2001, até agora o tempo tá meio tenso, eu não sabia que ia nevar. Tá tenso e assustador aqui, meu Deus, cadê o leão, se até agora não acordou. E aí, Meguito, tudo na paz, não sabia, não ia nevar. Eu acho que ele tá no banheiro, meu. É impressão minha ou a nevasca tá vindo? Caralho, há mais de uma hora nessa nevasca da loucura. Leôncio, o senhor tá em casa, Claruzinho? E aí, cabeça vermelha? Ô, meu chapa, só neve, tá um gelo aqui fora. Diabo é isso, tá com gelo de neblina. Ixi, leôncio, ô, putz grila. Olha a neve. Leôncio, tá precisando de uma esquentadinha aí? Chapa, isso vai demorar 18 horas, amigo. Tá uma nevasca lá fora. Só preciso de três minutos de descanso, pica-pau. Só vou ver como que tá lá fora, borou? Caraca, até perto da casa do Leôncio. Eita, poxa. Meu pai eterno, há neve em cima do meu telhado da minha casa. Meu divino pai eterno, ficou ensopado de neve. Ensopou mesmo, caralho de asa. Até que vim, meu, não levou nada. Não a TV, a comida. Meu Deus, tá gelado demais aqui dentro. E agora, se eu tirar a blusa, eu vou tremer. Não há ninguém, nem carro nas ruas. Tá frio, não é? Tá caralho. Tá, ainda é pouca não, é demais. A tia falou, é, perguntou e eu falei. Meu Deus, esse ônibus tudo recapitaiado, estragado. Tá me dando frio com vontade de comer alguma coisa. Vou ver se tem um sobrando pra esse frio. Essa aqui, mano, não sai das minhas mãos. Eu só me refresco em julho, nesse frio atornoado. Pica-pau. Serviço ou aluguel dos mil? Ai, ai. O aluguel atrasou muito. Domingo e agora? Ele falou, ó, esse bichinho aí, refresco, caiu em 17 e 5 reais. Eita, chapa. Então, meus filhos devem terem avisado. Falou, Joãozinho. Pela dica, o aluguel atrasou por uma miséria. Ele falou, o Zeca também tentou avisar, mas ele desistiu daquilo. Isso é coisa enjoada, igual a cara mole dele. Esse quer dizer que a conta foi mal gastada por ele. Ele falou, esse cara é bandido. Eu falei. É, ó o que é, meu. Eu acho que eu tô vendo uma correria ali, bem ali. Meu Deus, é o correio. Tá distanciado, meu filho. Correio bem ali, fundo. Meu Deus, precisa arrancar desse jeito. Fique à vontade, passarinho. Ô, minha filha. Valeu, tava com fome mesmo. 155 bilhões de aluguel. Até a Joaninha sabe que é aluguel atrasado no meu dia a dia. Pode ver. Continuando. Até o Zeca. Até agora não apareceu. Tá chovendo esse campo. O aluguel que você falou ontem foi atrasado hoje. Até eu tô perdido. Então tá, seu Rafael. Eu vou dizer que o Obu falou assim. Eu tava até descrevendo o endereço da Minnie. E aí, cara, você não viu aluguel na casa, não? Tipo, se tivesse comida fora do congelador, ele deixou? O Zeca Fala, pergunteu assim. O Leoncio diz que a casa tá com goteira. Só me lembro, Zeca, que ele não utilizou o documento do aluguel. Pago por mês, ele não fez isso. Ele falou. Só um centavo pra comprar uma show de fama de gatinhas dos mil. Só isso? Meu caro, tem ciúme de mulher? Olha só, as gatinhas de luxo. Da fama da Sarina de Ula. Ele falou. E eu falei assim. Nem fala em Lauanazedo. Eu tô com uns paixonados. Uma bitoquinha no bicão. Olha só, só as minas beijam entre si. Esse cara quer luxo e fama. Vive em um hotel. Luxo como ele sempre procura um idiota só. Winner está vindo, garçom. Dos mil e um. Pessoal, hoje tem lagosta com legumes, batata frita, frango, passarinho e presuntado. Boa tarde. Uma hora eu tô saindo para a reunião. O senhor confirmará o horário atraso consumidor. Mesa 1, seu Leôncio, mesa 2, do Zé Crubu. Certo? Ei, moço. Vem cá. Prefere almoçar mais cedo? Ele falou assim. Desculpa, pica-pau. É que eu tava apressado para o sétimo serviço. Tem que ser pra hoje. Sempre no desprez. O senhor quer almoçar cedo? Também? Ele falou. Não, já tem outra me esperando. Ele falou assim. Eu acabei de comer uma salada. Na macarrão e x-queijo com arroz e feijão. Seria ótimo eu cozinhar x-queijo falando de arroz e feijão. 1,90 ao almoço. Galera, ore pra cá. Alô, Geraldo. Eu vou almoçar em casa. 1,90 do almoço. Eu tô com baita fome. Quer? Quer? Quer almoçar comer? A lagosta, que é o senhor queria. Tá 7,8,55 e dobro. Tem a camarão também. Ah, tá. Essas minhas prediletas. Sim, com muita gratidão. Vou aproveitar e dar uma limpeza nessas ruas. Até vocês exalam muito, meu camarada. Será que esse bairro vai tá rodopiado de pombo? Minha nossa, a cidade tá cada vez suja. O povo não necessita só bagunça que nojeira. É o caso do sábado enxateado. O lixo, o bairro sem noção pra nada. O que que o senhor entende sobre ruas sujas desse jeito? NET 2001 Alô, moço. Quando o pagamento vai receber esse mês? Um restaurante inaugurado perto do bairro de Flamingo. Meu garçom, cadê a nota fiscal que o senhor já fez de manhãzinha? São 77,55 dólares para um churrasco. 150 em dobro, meu pai. Eu nem sabia que o resultado ia ficar duro dessa vez. Esse restaurante é pago por 3 reais por dia, mas eu tô cara pra caralho. Lotérica pra atrasada, 2001. Começando. Ô, meus filhos, vocês viram a conta cancelada? Lotérica atrasou muito. Ó, tio. A canta zerou empréstimo e forro. Tem empréstimos. Eu resolvi semana passada. Foi o sábado passado. Você cancelou a passagem do Leão da viagem para a praia, não é? Ele atrasou pra Dedéu. Foi 19 mil e entra atraso. Puta que pariu. Ele gastou um bocado. Acredita, Splint? Ai, que ódio dessa conta. Ele... Ele deverá estar num asilo para retardado. Ele queria abater a gente do litificador. Ele já recusou em mim várias vezes. Obstáculos. Ele não vai parar... Me cobrar... Me cobrar... Com essas lotéricas. Alteramente, essa conta... Essa conversa dele. Daquele jeito. É um absurdo essa bosta. O frio, ele gasta... 15% da conta da comida. A comida chega até o ponto final. Ele não tirou fora essa nariga grossa dele. Lá em casa, a dela é do autérico. Está bastante atrasada dele. Eu acho que a comida está faltando água na cozinha. Meu Deus, está cheio de documentos do Picapá Rogério. Ele não invaziou. Sinceramente, o banheiro está ali, morou? Eu estou apertado, Splinter. Caraca, Snow Ted. Os endereços fixos estão aqui. Nessa... Em quinta de 17 de 2001, começa o dia da clínica das galinhas da mina. Está tudo engarrafado. Essa água está parecendo uma água de piscina. Olha a heliotérica dele desde 2000. Está meio ensopada essa água, vapor e gotinha de chuva. Está com o gancho do pé. Que vaso mais cara de pau! Caraca, Splinter, o papel está cheio de formiguinha aqui. Isso é falsidade. Esse frio foi cortado pela formação da desgastação que parpalha. Essa casa parece que está com goteira, porque só parece culpa do Leôncio. Putz. Splinter até restou camarão frito que o tio Picapau comprou na feira, lembra? Sim, sim. Até o almoço a gente não poderia comer nada. A lâmpada dele está toda poeirada. Essa lâmpada não está afogada, não. Sobrou só pó. Que estava meio sujinho. Eu peço muito carinho e gratidão com o amor eterno de vocês. Se precisar de vocês dois, é só conversar com dois passarinhos legais. Bora! Pessoal, esse aqui foi o G.B. pra vocês. Tá, pessoal? Quem não sabe, tá? Os mimam. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like se gostei, avalia mais. Se inscreve no canal. Mais tarde tem jogo aqui pra vocês. Falo pra vocês, boa sorte. Tchau. 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 Tchau.